A expectativa é menino, mas pelo nome eu gostaria que fosse menina. Vamos acostumando com a nova experiência do bebê que está por vir. Eu sou a mãe do bebê e eu acho que é uma menina. Assim que eu descobri a gravidez, eu tive um sonho muito real como uma menininha. Mas o que vier é que venha com muita saúde. A gente está bem ansioso pela chegada desse bebê. A expectativa eu acho que vai ser uma menina. O que venha com saúde é o melhor para nós. Pode ser homem, menina, não importa. O que importa é que venha com saúde. A minha expectativa é uma menina, mas como é o primeiro neto, então se vier um menino eu vou ficar muito feliz também. A minha expectativa é que vai vir um menino. No final a gente vai conseguir os três pontos e vai Corinthians. Eu vou ficar feliz de qualquer maneira, mas eu gostaria muito de uma menina. Eu tenho cinco netos e uma neta. Torcendo pela segunda neta. Eu queria muito que fosse menina, mas eu acho que vai ser um menininho. A minha expectativa é menina. Eu vou ficar feliz de ter um menino. E aí E aí Amém. Amém.